É muito problemática essa questão da instrumentalização da fé, de colocar Deus a serviço de um projeto político como se fosse cabo eleitoral, que é exatamente o que a Michele Bolsonaro faz, o Bolsonaro faz, o Malafaia faz. Então, para eles, eles são os enviados de Deus na Terra para realmente ter uma missão. Isso é muito complicado, porque isso gera intolerância, isso gera ódio, e isso gera principalmente uma descaracterização da fé. Deus está acima de tudo isso. A gente tem a fé, a fé é a una, e cada um tem o seu projeto e disputa. O que nós não podemos é fazer com que esses projetos que nós disputamos e que a gente debate sirvam para tentar eliminar o outro, como eles pregam. Então, acho que cada vez mais nós temos também que esclarecer à população que Deus não pode ser instrumentalizada, a fé não pode ser instrumentalizada. Eu participei esse final de semana de um encontro da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos, em Aparecida do Norte, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Foi um convite que a CNBB fez aos parlamentares para discutir a campanha da fraternidade, fraternidade, amizade social e política. O papel dos cristãos na política. E exatamente para a gente conversar a respeito disso, de fazer um movimento para não deixar a fé ser instrumentalizada e de não permitir que Deus seja colocado a serviço de um projeto político. Eu acho que essa conversa nós temos que ter com os católicos, nós temos que ter com os evangélicos, nós temos que começar a alertar para isso, não ter medo de falar sobre isso. Todo mundo tem fé, a gente tem que falar da nossa fé, da nossa crença, e alertar para os riscos de a gente ter um confronto religioso no país, que é um absurdo, a humanidade já assistiu isso, nós sabemos aonde dá, e não contribui em nada, inclusive, para os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa importante. Em relação à conversa com os evangélicos, eu acho que a gente tem que ter uma conversa sobre o que o governo está fazendo para o povo. O povo evangélico é um povo que trabalha, labuta, um povo trabalhador, grande parte ganha pouco, ganha baixo, tem problemas, e o governo tem feito projetos importantes para isso. Desde o Bolsa Família, que beneficia majoritariamente a mulheres, que é um grande público evangélico, o farmácia popular, agora o pé de meia, para os adolescentes que têm que ir para a escola, isso ajuda muito também as famílias. Hoje o presidente Lula vai lançar um crédito especial para baixa renda, para o pessoal do Cadastro Único, para ajudar a fomentar o microempreendedorismo, também vai atingir muito as mulheres. Enfim, Minha Casa Minha Vida, são projetos que dialogam com essa base social, e principalmente com as mulheres, que eu volto a dizer, que é a maioria do público evangélico e sofre muito para criar os seus filhos. Então nós temos que falar isso, esse é o governo que serve a essa população, e não está em questão a crença a Deus, aos valores, ao que elas defendem. O governo respeita o que as pessoas sentem, defendem, enfim, tem como valores. Isso tem que também ficar claro, independente de ser católico, cristão, ou ter outra religião. O que nós temos é que mostrar o que esse governo está fazendo pela maioria das pessoas, e dizer que isso não era feito no outro governo, que não tinha essa preocupação. Eu acho que é essa ofensiva que a gente tem que fazer com o público evangélico e qualquer outro público para qual nós governamos.